Ô Pedrosa, Pedrozinho, tô achando que estar de Ninho Bastion é assombração, esse pode estar esperando só dar a noite, né? Assombração parece pra ninguém de dia, não Pedrosa? Se alguém parecer pra você de dia como assombração, não, você pode rapar o dedo nela, se o senhor tiver armado, que o senhor não despreza uma garruxa, o senhor pode tirar essas garruxinhas de dois conos, o senhor gosta, sempre dá 22, né? É mais fácil pra moitar, né? Mas se eu porra, rapar o dedo, que nem assombração não, ou é gente ou é bicho, assombração parece só de noite. Por causa de que que assombração parece só de noite? Por causa de que nós é capiar, nós andamos no mato, né? Onde não tem elogia elétrica, é, nós andamos pela claridade das estrelas e da lua, e quando monta um pau de fogo na mão, né? Um tição bom na mão, por causa de que vela, isso não é pra homem usar, vela é mulher que usa até um velório, né? Então o homem não anda com vela na mão, não, o homem anda com tição de fogo, lamparina é pra parteira, né? As mulheres que é parteira, andam com lamparina, às vezes vai socorrer uma outra mulher aí, que tá aí às vezes pra dar a luz, aí a parteira chega com a lamparina, com a luz na mão, pra outra que tá dando a luz. Agora homem não, homem é ou com um macaco dos 38, bom na mão, até um tição de fogo, né? Ou uma garrochinha, igual o seu, sempre carrega aí na cintura. Agora, aí de noite, assombração, você tem que ter outra forma pra lidar com ela. Aí já é um problema mais cedo, né? Que tiro só não adianta, não. É, você tem que... Aí você tem que tá protegido mesmo e aí é Deus. Deus em riba e nós embaixo e muita fé, né? Muita fé. Que 38 não adianta, garrochinha não adianta, tição não adianta, vela não adianta. Aí não, aí... Aí eu sei Deus, hein? Pro trem sair fora da sua frente, você fala com ele, que você lá vai passar aí pra ele ficar quieto. Quieto quando eu tá. Muita aí que... Aí o senhor fala com ele, eu tô sozinho não. Pronto, aí eu saio fora. Chegou a hora do Mineireis.